Eu me chamo Edurcelia Matos Dan e a nossa propriedade chama Estância Flor da Mata. Nós começamos somente há cinco anos atrás, porque antes disso a gente trabalhava em... Eu trabalhava no mercado, caixa de mercado, e meu marido trabalhava numa fazenda. Aí surgiu a oportunidade da gente vir pra cá. O meu pai era assistido pelo Senar, até o técnico que assistia ele era o Túlio. Tudo que o Túlio levava pro meu pai, fazendo a propriedade dele, a gente corria e aplicava aqui. Aí eu conseguia entrar com aqui, com a propriedade. É de extrema importância pra quem quer realmente ser um produtor de leite, pra quem quer produzir. Porque ter assistência pra encher linguiça, além de perder o tempo do técnico, perde o tempo da gente mesmo, né? Então, assim, eu acho que é fantástico a assistência do Senar que ele dá hoje pra gente. Eu senti, meu coração encheu de alegria foi quando o produtor falou assim pra mim. Eu não tinha nada, eu não tinha um carro, eu não tinha um trator, eu não tinha implemento nenhum. E com o Senar dentro da propriedade, hoje eles têm um carro, uma casa melhor. Então eu acho que isso é de extrema importância, porque a gente trabalha de uma forma geral. Desde a parte econômica, da parte ambiental e principalmente a parte social. A gente nunca se programou pra férias. É uma coisa que todo mundo fala assim, o leite é um casamento. Casou, acabou. A gente não tira férias, nunca tiramos, por falta de se programar. Então, assim, é uma das coisas que a gente já quer pôr em prática no final desse ano, se Deus quiser. Aí eu quero ir visitar meus parentes lá pro Mato Grosso do Sul. Quero ir ver minha avó, quero levar meu marido pra conhecer, que meu marido não conhece pra lá, né? Então eu quero levar ele pra conhecer eles. E os benefícios com certeza são maravilhosos. Vai ser, sempre é, né? Férias é férias, né? Férias é férias, né?